Fala aí, GPS Sub na área trazendo mais um videozinho pra vocês Hoje estou aqui dentro do carro, vindo do trabalho Nesse aspecto assim que vocês estão vendo, não se importem Acho que o que eu preciso é produzir conteúdo pra vocês E o momento que eu achei foi assim, dentro do carro, dirigindo, voltando pra casa Não reparem como eu estou Mas eu vou tentar fazer um vídeo resposta, como vocês viram aí Respondendo algumas dúvidas de quem está deixando pergunta lá E eu acabo vendo que isso é uma dúvida um pouco comum Bastante gente pergunta a mesma coisa E como eu estou sem tempo de ficar respondendo um por um Muitos de vocês devem ter perguntas sem respostas Então, pra tentar ajudar E ao mesmo tempo conseguir produzir algum conteúdo pra vocês Eu resolvi fazer assim, dentro do carro Faço aqui, pego algumas perguntazinhas pra responder Posto um videozinho pra vocês Espero ajudar E assim eu produzo alguma coisa Tá bom? Então vamos lá A primeira pergunta é do Marcelo Lopes Ele diz, Cristiano, tudo bem? Já deixei meu voto na pesquisa Foi a pesquisa que eu fiz no último vídeo lá Muito legal a ideia Uma dúvida Você tem algum vídeo que sai da região da International Drive E vá para o Legoland? Ou você vá para outro lugar que passe perto do Legoland? Obrigado Então Marcelo, não tenho nenhum vídeo que vá para o Legoland A distância do Legoland para a International Drive é muito grande Um vídeo da International Drive para o Legoland Ou um vídeo da International Drive Ou de qualquer distância que seja algo parecido do Legoland Fica um vídeo que fica um pouco inviável de fazer Por dois motivos principais Por muitos, mas por dois principais Primeiro que vai ficar um vídeo muito caro para eu fazer Porque eu preciso pegar meu carro e dirigir até esse lugar que é muito longe Caro no sentido de preço De quanto eu vou custar disso Você imagina, estou saindo do trabalho agora Vocês devem estar vendo que ele já está escurecendo Eu chego no trabalho muito cedo Então fica um pouco difícil apertar o tempo para fazer e para editar o vídeo E segundo que mesmo que eu consiga passar por todas essas barreiras E eu venha fazer um vídeo Numa distância dessa vai ficar um vídeo chato Vai ficar um vídeo de quase uma hora Quarenta minutos, cinquenta minutos De duração Não sei se vocês teriam um saco Deixa aí nos comentários aí Se vocês teriam um saco para ouvir Para poder ver um vídeo desse jeito tão grande assim Entendeu? Então infelizmente fica um vídeo difícil Por que eu peguei também essa pergunta? Porque tem muita gente que me pede vídeo que também é muito distante Eu já teve gente que me pediu para fazer vídeo daqui para Miami Já teve gente que pediu para fazer daqui para Tampa Daqui para o Kennedy Space, lá para a NASA Então fica difícil para fazer, entende? Então não é que seja má vontade da minha parte A distância do vídeo acaba inviabilizando o vídeo financeiramente E não sei se ele teria público para isso Um vídeo de duas horas, por exemplo Daqui para a Clioora, como já me pediram Um vídeo, sabe? Acho que vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer Beleza? Então vamos para a próxima pergunta É do Alexandre Freire Alexandre Freire, um abraço Um abraço para o Marcelo também Alexandre Freire é um cara que está sempre comentando Sempre mandando um alô aí nos vídeos Porra, brigadão pela força E quando vocês comentam o vídeo Ou quando vocês deixam um like no vídeo Isso dá uma força muito grande para a gente E o Alexandre Freire eu tenho certeza Que é um cara que está sempre fazendo isso Que eu sempre vejo comentário Toda vez que eu posto vídeo Ele está sempre comentando Valeu mesmo, brigadão pela força aí Alexandre Vou tentar ali enquanto o carro está andando aqui Vamos ver se eu espero parar ali Vamos ver Dele pequenininho Fala Cristiano, beleza? Você fez um novo caminho do aeroporto sem o pedágio Que tinha mudado Mas o caminho com o pedágio continua o mesmo? Tipo a mesma saída? Abraços Eu queria muito fazer esse vídeo que eu estou fazendo agora Com o computador e gravando a tela do meu computador Para vocês verem, entendeu? O que eu estou querendo dizer Mas se eu fosse sentar com o computador Só ia conseguir fazer no final de semana Porque ia ter claridade suficiente Apesar de aqui eu não sei também se a claridade está boa E tal, tudo isso, não sei o que E todo final de semana Eu acabo fazendo um monte de coisa Que preciso fazer da minha vida E acabo não fazendo os vídeos Certo? Então, não vou fazer Mas acho que vocês vão conseguir explicar Quem já viu meus vídeos Quem já viu esses vídeos Saindo do aeroporto para o International Drive Vai entender o que eu estou dizendo A pergunta dele é Se o caminho que vai Do aeroporto para o International Drive Com o pedágio Continua o mesmo Ou mudou alguma coisa A resposta é Não mudou O caminho O caminho vai continuar o mesmo A diferença é que eles mudaram o pedágio de lugar Você vai passar pelo pedágio da mesma forma Antes você passava no pedágio Enquanto o pedágio estava no meio da via ainda Então, ou seja Não interessa Você ia passar no pedágio Só que você passava no pedágio E você pegava a saída para Sand Lake E hoje Essa mesma saída para Sand Lake É onde está o pedágio Então o caminho não mudou Mas o pedágio mudou Beleza? Vou ver se eu consigo fazer um vídeo de volta Com o pedágio Mas o aeroporto fica um pouco longe de mim Agora de onde eu estou morando Então isso complica um pouco mais Lembrando aquela primeira pergunta que eu respondi Mas eu vou fazer Então, Alexandre, é isso Mudou Não mudou o caminho Mas a posição do pedágio mudou O pedágio que antes era no meio da estrada Agora está na entrada Justamente onde você vai pegar para Sand Lake Beleza? Vamos para a próxima pergunta Uma pergunta grande É a pergunta da Leila Anderson Vamos lá Cristiano, muito obrigado Seus vídeos são excelentes Porém tem uma dúvida Como incluir um endereço ou destino no GPS em Orlando Certa vez um primo colocou o endereço no hotel Nome da avenida e o número da propriedade Porém o GPS levou para outro extremo da avenida O hotel dele ficava no East E o GPS levou para o West Ele cometeu alguma coisa Ele comentou alguma coisa Sobre imputar o CEP do local No GPS E não o endereço Por gentileza Me ensine como isso funciona Valeu Está de parabéns Valeu, obrigada Leila Anderson também tem Chegou agora no canal Pelo que eu vi aí Pelo menos as perguntas São feitas agora há pouco tempo Seja bem-vinda Seja bem-vindo a todos vocês Que estão se inscrevendo agora no canal Por que eu separei também essa pergunta Um pouco longa Mas por que eu separei Eu vejo muito erro desse tipo Eu não consigo falar para vocês O que vocês precisam fazer exatamente no GPS Porque cada GPS vai agir de uma forma diferente Cada GPS tem a sua configuração Cada GPS tem o seu jeito de ser configurado Então tem alguns que você precisa primeiro botar o CEP Como ela falou Tem alguns que primeiro você Você precisa botar a cidade Aonde você vai E por aí vai Tem várias diferenças O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte O GPS ele é uma ferramenta E você precisa saber usar essa ferramenta Se você tiver um parafuso de fenda E você tentar tirar esse parafuso de fenda Com uma chave Philips Não vai funcionar Entende? Então a mesma coisa o GPS Você precisa saber qual informação você está colocando nele ali Esse é o primeiro ponto E quando ele vai te dizer alguma coisa Você precisa também interpretar um pouco Essa informação que ele está te dando O meu conselho para vocês Que estão vindo para cá Ou seja para cá Ou seja para qualquer outro lugar Que vocês não conheçam E vão dirigir E precisa usar o GPS Se possível você conseguir usar o Google Maps Ou o GPS do seu telefone Ou o GPS que você usa O Waze Tanto faz Eu particularmente prefiro o Google Maps Do que qualquer outro GPS Por ele Pelo menos aqui Em Orlando Onde eu vivo Ele está sempre atualizado Então ele está sempre me dizendo Aonde tem trânsito Aonde não tem Aonde Aonde tem alguma obra dessas Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui Mas aonde tem alguma obra Alguma coisa desse tipo Então ele está sempre te dizendo Alguma coisa Sempre te dando o melhor caminho E ele tem as atualizações mais recentes Por exemplo Construir uma nova rua Tem uma nova saída Naquela via Que não tinha antes E ele está sempre me mostrando isso primeiro Então eu prefiro o Google Maps O meu conselho para vocês é Usem o Google Maps Use o Google Maps Muito mais do que o GPS Que você vai alugar lá na locadora Esquece tudo isso daí Mesmo que a locadora vai falar Não, mas você vai usar um telefone E tal, não sei o que Sai fora disso Compre um planozinho da T-Mobile aqui Bota lá um planozinho para você No seu telefone Compre um chip Põe no seu telefone Que você vai trazer do Brasil E vai rodar E vai funcionar tudo maravilhosamente bem Entendeu? Você não vai se perder Vai ficar tudo mais fácil para você Então, esse é o primeiro ponto Você precisa saber O que você vai colocar exatamente Isso que aconteceu com o cunhado dela Se eu não me engano Primo Eu já vi acontecer muito aqui Por quê? Por exemplo Essa avenida que eu estou agora aqui A Colonial Drive Ela vai por muito longe De um ponto a outro Então ela tem o mesmo número no East E ela tem o mesmo número no West Se você não prestar atenção Você bota lá Por exemplo 1456 Você vai parar no 1456 Do West E você quer ir no East Então isso você precisa prestar muita atenção Se Antes Geralmente aqui Para a gente O nosso endereço É sempre O número primeiro E depois o nome da rua Então vem assim O número Depois vem a letrinha Se a rua for East Ou West Se for East Vai vir um E Na frente Ou um E E se for West Vai vir um W Na frente Então você tem que olhar isso Quando você for colocar no GPS Porque também Se você colocar a informação errada no GPS O GPS vai te levar para o lugar Que ele está achando que é certo Mas não é o lugar que você estava querendo ir Porque você colocou o endereço errado Beleza? Então meu conselho para vocês Não usem GPS Aparelho Aquele aparelho GPS Usem um aplicativo GPS No seu telefone De preferência o Google Maps Porque é o que funciona melhor para mim aqui Mas se você está acostumado a usar o Waze E esses outros mapas Usem esse E não usem o GPS aparelho Porque não vai ser legal para vocês Beleza? Vamos para a próxima pergunta Eu acho que é curtinha E deve dar para a gente responder Com o carro andando ainda Muito bom o vídeo Parabéns, cara Desculpa É do Ademir Roseto Acho que é isso Ademir Roseto Muito bom o vídeo, cara Ele comentou lá no vídeo do Orlando Aeroporto Celebrate Suite Tem muita gente que assiste Porque tem muito brasileiro Que vai para esse hotel Muito bom o vídeo Parabéns, cara Vou para esse hotel Dia 20 de outubro Será que mudou Muita coisa Da data do vídeo Até hoje Valeu E muito obrigado Cara Não mudou A única coisa que mudou Se você for sair do aeroporto Para esse hotel Com esse caminho Que eu fiz A única coisa que mudou Foi logo na saída do aeroporto Mas Os outros vídeos que eu fiz Acabam Vão te ensinar Você da mesma forma Vai Vai passar Não vai passar por esse pedágio Que eu tinha falado Na primeira resposta Você não vai passar por esse pedágio Porque esse pedágio Já não tem mais Só tem naquela saída da Sand Lake Você vai passar direto E não vai pagar esse pedágio E você já vai passar No pedágio seguinte Que se eu não me engano É de um dólar Era na época do vídeo Como já tem muito tempo Que eu não vou lá Mas na época do vídeo Era um dólar E acredito que ainda Deve ser um dólar Então você vai pegar Esse mesmo caminho aí E vai chegar tranquilo Nesse hotel Lá no Celebration Suite Sem nenhum problema Beleza? E muito obrigado Pela sua pergunta Ademir Rosseto Beleza? Então você que gostou A gente vai encerrar Por aqui as perguntas Você que gostou Desse quadro Me diz aí Nos comentários Diz aí você Quando veio Quando você vai vir Se você Tem alguma dúvida Ver o que eu posso Te ajudar A responder aqui Fazendo Vídeozinho Desse jeito Deixa aí no comentário Se você gostou Desse tipo de vídeo Onde eu vou tentando Responder as perguntas De vocês Assim Em vídeo Para ver se você consegue Entender um pouco melhor E assim eu consigo Responder as perguntas De vocês Consigo produzir Alguma coisa Otimizar o meu tempo Que eu estaria dentro Eu estaria dentro Do carro aqui agora Assistindo um videozinho De outros canais Aí que eu tenha assistido Beleza? Então deixa nos comentários Aí Para a gente ver O que É que vai ser Quero fazer duas perguntas Para vocês Beleza? A primeira é a seguinte Eu estou para fazer Uma viagem Para Nova York Agora É... Em novembro Quero saber se vocês Querem Esse conteúdo No canal Entendeu? É... Provavelmente Eu não vou alugar carro lá Vai ficar só indo Mesmo de metrô E... Não sei se vou fazer Alguma coisa de caminho Indo de um lugar Para tal lugar Porque ou eu vou de metrô Ou eu vou a pé E... Quero saber Deixa aí nos comentários Se vocês querem Assistir esse conteúdo Se vocês acham Que é interessante É... Colocar esse conteúdo Aqui no canal Para vocês verem Não vai ser Orlando Mas vai ser Algumas outras coisas Que eu vou visitar Em Nova York É... Estou pretendendo Comprar algum equipamento Para o canal Para ver se eu consigo Ter uma outra Uma outra visão Não só essa Da GoPro Que vocês estão vendo aí É... Eu não sou muito De fazer unbox Essas coisas assim Né? Do que eu compro Para botar no canal Mas tipo É... A câmera Foi o que eu comprei Eu comprei Há pouco tempo Agora Esse mountzinho Para poder me ajudar Fazer os vídeos É... Comprei essa ventosa Que está segura No para-brisa Agora Para poder botar O... A câmera do lado De fora Fazer alguns tomados Diferentes Então Tentando fazer Coisas diferentes Para poder Acrescentar Na qualidade dos vídeos Então lá Eu pretendo comprar Algum equipamento Também Também De repente Teria algum Unbox No canal Que... Deixem nos comentários Por favor Comentem aí Para eu poder saber Se isso vai ser Algum vídeo Que vai ajudar Vai ser algum conteúdo Que vai ajudar vocês Ou não Beleza Essa é a primeira pergunta A segunda pergunta Se vocês puderem Me responder Também vai ser muito bom É o seguinte E aí é para uma Outra rapaziada Que... Que não é que rapaziada Que está vindo só visitar Mas a rapaziada Que assiste meu canal O pessoal que assiste meu canal E assiste meu canal No intuito de ver as coisas Como é viver aqui Como é... Como é a vida O que a gente trabalha O que a gente faz E tal Essas coisas Que eu não costumo Fazer um vídeo Muito disso Mas como tem gente Pedindo e tal Falando Eu estou resolvendo Comentar com vocês aqui Para saber o que vocês acham De um vídeo Tipo por exemplo Indo lá para o meu trabalho Eu estou trabalhando agora Numa borracharia Então é trocando pneu De carro e tal De caminhonete gigante De carro maneiro Hoje eu troquei pneu Um pneu aro 20 De um Mustang turbo E tal Não sei o que Troquei quatro pneus De uma caminhonete gigante Que dessas 350 Que tem quatro pneus atrás Então são duas rodas De cada lado atrás Então pô Acho que é alguma coisa Diferente Uma coisa que não tem no Brasil Se esse é um conteúdo Que também vocês gostariam De ver aqui no canal Então diz para mim aí Põe nos comentários Se é uma coisa legal De vocês assistirem Se vocês querem assistir isso Se vocês não querem Não Cristiano Pô acho que isso aí Não tem nada a ver Se você também acha Que não tem nada a ver Pode comentar Entendeu? Aqui Se você veio comentar Alguma coisa no meu vídeo Com educação Você vai ser ouvido Vai ser respondido Tranquilamente Não é só quem Só quem fala bem Que vai ser ouvido não Quem fala mal Também vai ser ouvido Só não vai ser ouvido Quem falar com falta de educação Aí não vai realmente ser ouvido Pelo contrário Vai ser banido do canal Como já foram alguns aí Que vieram falar Algumas besteiras aqui Beleza? Então é isso Gente Estava morrendo de saudade De fazer um vídeo Estava agoniado Porque eu fico Quando eu não consigo Produzir alguma coisa Aí eu fico Agoniado Eu fico Porra Meu tempo está passando Eu não estou fazendo Meu tempo está passando Eu não estou postando vídeo Não estou postando vídeo E isso é uma forma Eu tentar fazer um vídeo Assim num papo com pouca edição E botar pra frente Pra eu chegar em casa Agora é só botar esse vídeo No final cut Fazer os cortes Que eu preciso fazer E de repente Nem thumb line Eu não vou fazer E vou botar ele Direto lá No No canal Pra vocês Beleza? Então Já sabe Uma outra coisa Vou falar com vocês Vocês não tem como Me pagar o vídeo Que eu faço A forma de eu receber Alguma coisa de vocês É com aquele joinha No final Depois que você Terminou de assistir o vídeo Porra Deixa um joinha No final Esse joinha Que vocês deixam aí A minha ajuda muito Quando você pega E compartilha esse vídeo Que outra pessoa Que porra Pode estar vindo pra cá Também assiste Isso me ajuda muito É Eu Eu A gente que produz conteúdo Cobra muito isso Que a pessoa Cobra não né Tipo Pede muito isso Assim Ah porra Porra Dá um joinha Porra Compartilha o vídeo Tal Não sei o que E as vezes A gente como Como espectador Porque assim como vocês Assistam meu canal Eu também assisto outros canais Eu tenho assistido todos os dias O vídeo do Casey Neist Os vídeos dele Pô São conteúdos maneiros Eu 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 Fico tentando melhorar Meu inglês Ouvindo os vídeos É Vendo os vídeos dele Ouvindo ele falar É Tenho assistido também os vídeos Do André Piri Que é um cara lá de Nova York Também Que eu comecei a ver as coisas Nova York Comecei a ver Então pô Eu Muito maneiro Os vídeos dele também Sabe Então assisto O vídeo Eu assisti hoje O vídeo da Realidade Americana Edmine Não vai falar de mim não Pô E meu canal Tu não assiste não Vou ter que invadir esse canal aqui Vou tu falar de mim pô Hã Claro que vejo padrinho Óbvio Claro que vejo Ah bom Bom Tamo junto Tá tranquilo E você Não vê o canal dele não Então se inscreve lá no canal dele Senão vai invadir seu canal também Brincadeira Essa foi uma forma Que eu encontrei De homenagear o Jorge Nascimento Que tá sempre comigo Nos momentos bons e ruins Então se inscreve lá no canal dele Que você vai ver o conteúdo dele É muito bom Tem assistido os vídeos do Lee Que tá com o Tio Cozo lá Tem assistido os vídeos do Tio Cozo Que tá fazendo uma viagem Porra Maneraça Eu quero também mandar um abraço Pro Rodrigo Rodrigo Guilherme Que tá com o canal de Airsoft Vou deixar o link do canal dele Aqui embaixo Dá uma olhada Se você se amarra em Airsoft Dá uma olhada no canal dele Irado Ele falou da gente lá no No canal dele Mas porra É um cara que eu conheci aqui É um inscrito que eu tive o prazer De conhecer aqui E Porra Ele botou um canal no ar agora De Airsoft Tem cada parada irada Cada parada maneira Então dá uma olhada lá no canal dele também Valeu Rodrigo Um forte abraço Tamo junto irmão Então tipo assim Eu assisto esses vídeos E antes Eu assisti esses vídeos E eu não dava um like lá Então eu falo Pô eu fico pedindo o like dos caras Pô tipo os caras produzem um conteúdo Pra mim legal E tipo E eu não dou um like lá né Pô é sacanagem cara Vou dar um like Vou dar um like Vou dar um like Então eu procuro agora Sempre que eu tô assistindo o vídeo Dar um like Porque pra mim é só um like É só um clique que eu vou dar lá Mas pro cara Pô isso faz maior diferença Na divulgação que o vídeo dele vai ter Entende? Então pô Se você que tá assistindo o vídeo Pudê dar um Um like Uma compartilhada aí pra gente aí Você que não é inscrito Se puder se inscrever Pô eu te agradeço de antemão E o canal tá aberto aí Pra ouvir vocês também O que vocês têm a dizer também pra mim Beleza? Então se gostou Deixa o like Manda sua pergunta Que a gente tenta responder aqui Valeu Forte abraço Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau